Policiais civis das delegacias de Abre Campo e Rio Casca conseguiram encontrar uma criança de dois anos que havia sido levada por um homem em São Gonçalo do Rio Abaixo no último domingo. No dia seguinte, os policiais encontraram o suspeito estacionando um carro no bairro Jacarandá, às margens da BR-262, em Rio Casca. Ele foi preso pelo crime de subtração de incapaz e porte de arma, já que no veículo havia uma espingarda de fabricação artesanal e uma armadilha para caça com artefato para disparo, pólvora e esferas. A criança ficou aos cuidados do Conselho Tutelar, até a chegada da mãe. A ação contou com o Serviço de Inteligência das delegacias de São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira, Manhuaçu, Abre Campo e Rio Casca, além de policiais rodoviários federais.